O LASEC é um procedimento indicado para a correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia. O termo LASEC vem do inglês, que significa Laser Assisted Subepitrial Keratectone. A cirurgia diminui a dependência de óculos ou lentes de contato, podendo inclusive dispensar o uso. Tanto a LASEC quanto a cirurgia PRK estão englobadas na mesma categoria. A abulação de superfície avançada, na qual se retira o epitélio da córnea. A diferença entre as duas é que na LASEC o epitélio é conservado, enquanto que da PRK ele é raspado e descartado. A cirurgia LASEC é pouco usada atualmente, pois constatou-se que não existe vantagem em colocar o mesmo epitélio de volta. O LASEC foi importante para a medicina porque mostrou que a forma como se tira o epitélio vai impactar na velocidade de recuperação e no desconforto pós-operatório do paciente. Por conta disso, a cirurgia PRK é mais indicada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa. A cirurgia LASEC pode ser normal ou personalizada. A LASEC normal, ou terapêutica, é feita com base em um modelo único, que serve para a maioria das pessoas. Já a LASEC personalizada requer um exame específico do olho do paciente, e a cirurgia LASEC será de uma forma específica para aquele paciente, ou seja, o profissional irá trabalhar o laser de um jeito diferente, especialmente para aquele caso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho.